Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio e TV Imigrantes a Patrícia Guedes, que é a chefe do cartório eleitoral da Zona 269, a quem nós agradecemos humildemente pela presença e muito nos enriquece com seu profundo conhecimento. Muito obrigado, bom dia. Nossa, agora me deu até medo. Bom dia desse profundo conhecimento. Ela realmente é uma doutora naquilo que faz, né Patrícia? Nós ficamos muito honrados porque sabemos da sua rotina, principalmente nesse período, sabemos das suas atribuições e você sempre carinhosamente, respeitosamente, atende aqui não só o pedido feito pela Rede Imigrantes, mas também por toda a imprensa de seu Flotone. Então a gente fica realmente muito grato e honrado com a sua presença aqui nos nossos estúdios. Não, tudo isso é um retorno, não é? Da mesma maneira que vocês me chamam e eu venho, eu também quando preciso de vocês, vocês me atendem. Então é uma mão lavando a outra, tá? Isso pra nós é muito bom e é uma forma de nós, da justiça eleitoral, enquanto cartório eleitoral, nós estarmos mais próximos àquele que precisa e necessita de informação e de uma informação, de uma fonte correta. Pois é, com certeza e partindo literalmente do começo, eu queria que você falasse o seguinte, a respeito dos registros de candidaturas, deu tudo certo? Ainda algum caso sendo julgado, sendo analisado pela justiça eleitoral? Olha, eu ainda, não engraçado, tá tudo tão corrido, a gente teve um processo que subiu em grau de recurso e, obviamente, já deve ter tido a decisão e eu ainda não olhei isso aí. Só que nós já estamos com o CAND, que é o sistema de candidaturas fechado e de 315 processos que no primeiro, no dia principal de receber o registro de candidatura, nós temos aqui para amanhã, que nós já temos a cerimônia de geração de cargas para as urnas eletrônicas, nós temos 306 candidatos a vereador, efetivamente, que irão constar seus dados na urna eletrônica aqui em Teoflotone. Nossa, muita gente, né? Agora, o que a gente percebe ali, daquele número inicial, então, houve algumas desistências e impugnações, né? Desistência, impugnação, indeferimento, né? É o que você fala, é a renúncia, que alguns realmente renunciaram, foi até uma grande maioria dessa diferença e a gente há de convir que também não foi muito, porque se a gente pensar 315 para 306, é quase nada, né? Num registro de candidaturas, apesar do que nós sabemos que a nossa zona eleitoral aqui em Teoflotone, nós somos responsáveis por Teoflotone, Freigaspar e Novo Oriente de Minas. São três cidades, né? Exatamente. Então, assim, nós realmente tínhamos tido um total de 526 processos finalizados, até 10 dias atrás, com dois processos que tinham ido para o MP e apenas um subido em grau de recurso. Então, assim, isso para nós é muito bom, né? Nós finalizamos os processos de registro de candidatura até 7 de setembro, que foi a primeira data sugerida pelo TRE, e isso graças ao trabalho de dois servidores que estão atuando apenas em teletrabalho, que é a Ariane Miné, que é a nossa analista judiciária, com o auxílio de um servidor disponibilizado pelo tribunal, que é o Frank. Então, são dois servidores apenas que foram responsáveis pelo registro de candidatura todo. E analisar tudo ali? Todos, de recursos, de documentos, de publicações no DJE, de intimações. Então, assim, se você me perguntar, Patrícia, você realmente trabalhou com registro de candidatura? Não, porque não teria condições. O serviço foi dividido administrativamente totalmente para mim e mais duas servidoras apenas, que é o quadro hoje real, físico e presencial. Houve uma redução, Patrícia, porque a gente se recorda, no passado, um número até, de certa forma, compreensivo, né? Sim, sim. Real ali de servidores, e aí você até me dizia que houve uma redução. Muito, claro. Mas não para tanto, né? Então, assim, teoricamente, em tese, só você hoje. E mais duas servidoras. E mais duas. Fisicamente. Que são do Tribunal de Justiça. Não do Tribunal. Do TRE, realmente, somos duas. Eu, que sou a chefe de cartório, técnica judiciária, e a Ariane, que é analista totalmente em teletrabalho. Então, os outros que, de alguma forma, estão ali, são emprestados, né? Exatamente, de outros órgãos públicos. Nossa, é realmente... Vocês fazem ali, como diz um termo muito popular que a gente usa aqui, tira leite de pedra, né? Exatamente. Porque, senão, o negócio não funciona. E analisar tudo isso aí, a gente imagina, são mais de 300 candidatos, Eles devem ter perdido horas de folga, noites de sono, né? Não, nós estamos com hora extra autorizada e realizando, porque aí não é só a questão de estar autorizada. Nós estamos realizando desde 1º de agosto. E mais fervorosamente, a partir de 15 de agosto, que foi o prazo de registro de candidatura. Agora, me diz uma coisa, vamos falar aqui, é uma curiosidade, até a título de informação, Sobre o número de votantes aptos em Teoflotone. Essa situação aumentou, diminuiu, mantém mais ou menos ali naquele patamar de sempre? É o mesmo número do fechamento do cadastro, né? É claro que nós tivemos, da eleição de 2022 para esta eleição, um aumentozinho, Que não foi grandes coisas em significativo. Mas hoje nós temos aqui, somente em Teoflotone, 107.271 eleitores aptos, tá? Nesses aí, não constam os cancelados e nem os suspensos. E isso só em Teoflotone, porque na nossa zona eleitoral toda, englobando os outros dois municípios, Nós temos 122.466 eleitores aptos. Patrícia, 107 mil, ou seja, mais de 100 mil estão aptos a irem às urnas. Mas como acontece, nas últimas eleições, nós tivemos esse parâmetro, Cerca de 90 mil, mais ou menos, é aquilo que a gente está acostumado a ver. Mas aconteceu até, parece que um de 60 mil, que foi na época da pandemia, né? Sim, sim. Uma abstenção muito grande, né? Muito, muito. Inclusive, devido à pandemia do Covid, o próprio TSE, ele suspendeu, até então não tem segunda ordem, A cobrança de multa daqueles eleitores que não compareceram para votar. Está suspensa. Então, qualquer eleitor chega no cartório, até estranha, fala assim, Eu vim pagar a multa da minha eleição de 2022, que eu não votei. E lá não consta multa nenhuma para ser cobrada dele. A de 2020 também? Não, 2020, perdão. É, vou fugir, 2020. E 2022, quem chegou para procurar o cartório, querendo regularizar a anterior, a multa estava suspensa. Então, até segunda ordem, não sabemos ainda, nós acreditamos que o TSE vai perdoar a multa de ausência para 2020. Agora, nós temos que levar em conta aqui, nós até havíamos falado sobre isso, 107 mil eleitores, mas, dentre eles, eu queria que você até trouxesse aquela super novidade daquela situação dos adolescentes, que parece que agora diminuiu um pouco a idade daquele que pode fazer o título anteriormente e votar. Nós tivemos uma fofoquinha de fechamento de cadastro, onde eles criaram um número absurdo de eleitores que teriam se transferido para 2009. Sete mil eleitores? Ah, surgiu essa notícia, né? Nós vamos entrar já na fofinha política. Surgiu a notícia de que sete mil pessoas teriam transferido os títulos aqui para o seu Florentino. No final do fechamento do cadastro. Pois é, e que aconteceria uma investigação, aquela coisa toda, e isso tem que ser apurado. E aí a Patrícia lá só observa. Quando você ouviu essa notícia, o que você pensou, Patrícia? Você, na sua calma, na sua característica de inteligência peculiar, o que você pensou? Você colocou a mão aqui no queixo e pensou, meu Deus. Vai chover, candidato. Eu falei, vamos pegar a guarda-chuva, o que nós vamos fazer? Então, realmente, veio esse questionamento no fechamento de cadastro, que na última semana do fechamento tinham tido transferências, até então, entre aspas, irregulares, de sete mil pessoas. Eu falei, bom, sete mil pessoas nós teríamos trabalhado virando noite aqui. A gente ia virar uma boate e não uma zona eleitoral. Principalmente na última semana, né? Exatamente. Então, sim, nós tivemos um crescimento, vamos assim dizer, um aumento considerável, tomando por base a autorização do TSE, que desde o final de 2023, autorizou aqueles eleitores que tivessem 15 anos, mesmo que não fizessem 16 anos até o dia da eleição, eles tiveram o direito de fazer o alistamento eleitoral. Uma forma do TSE adiantar um pouco o serviço, vamos assim dizer, para nós. Então, em anos anteriores, no ano da eleição, o TSE abria a oportunidade daqueles eleitores que tivessem 15 anos e que fizessem 16 anos até o fechamento do cadastro, eles podiam fazer o título. Em 2023, o TSE adiantou isso. Qualquer eleitor com 15 anos completos pode fazer o título eleitoral, mas ele só vai votar se ele tiver 16 anos até o dia da eleição. Ah, compreendi. Então, não significa que menores de 15 anos estarão nas urnas. Eles, com 15 anos, tiveram a oportunidade de fazer o título. Mas no dia da votação tem que ter 16. Exatamente. Ah, compreensível. Então, assim, no meio desses 107 mil, nesse universo, nós temos ali os menores e aqueles maiores de 60, 70. 70. 70 anos que são desobrigados de votar. Então, não significa, né? E, além disso, os analfabetos. Os analfabetos que também não precisam ir às urnas. Voto facultativo, exatamente. Ah, tá, gente. Então, assim, esse número que a gente tem aí nas últimas eleições, ele deve ser mantido, né? Em torno de 60, 90 mil pessoas comparecendo. Eu acredito. Eu acredito. Eu falo até que, pelo fato de ser uma eleição municipal, a gente chega nos 90, entende? Porque a gente observa o seguinte, é como se a eleição geral fosse uma realidade mais distante de nós. Isso. E a eleição municipal mais próxima pelos candidatos, que são da cidade, que moram, que estão em bairros, que tem o grupo, que sempre tem um trabalho conjunto. Então, a gente, geralmente, vê uma presença maior de eleitores numa eleição municipal do que numa eleição geral. Tá certo. Estamos conversando aqui com a Patrícia Guedes Barrac, chefe do cartório da Zona 269, tema Eleições 2024. E tá chegando a hora, por isso quero até te perguntar, Patrícia, momentos finais, aí estamos entrando na reta final. Como é que você tá vendo o pleito em Teoflotone? Tá dentro daquilo que é o esperado? Esse ano tá mais acalorada a disputa? Você também tem a sua visão como eleitora. Você é eleitora, né? Tem, sim. Participativamente ali da justiça eleitoral, mas também é teoflotonense, tá sentindo aí esse clima eleitoral. Olha, a gente tá percebendo uma disputa acirrada, sim, principalmente entre os candidatos de eleição majoritária. Só que também nós, enquanto cartório eleitoral, estamos percebendo um diferencial no trabalho realizado. As pessoas, enquanto eleitores, elas estão mais tranquilas, sabe? A gente não tá percebendo ainda aquele bate-boca que a gente percebia, até mesmo na espera do atendimento no cartório eleitoral. Então, assim, a gente tá vendo, nós temos o Pardal, que é um canal, inclusive, um aplicativo que podia ser baixado em celular, de denúncias. Nós tivemos pouquíssimas denúncias feitas por eleitores, vamos assim dizer. Bem menos que os anos anteriores. Sem comparação, mas, em contrapartida, nós estamos tendo muitas representações diretamente no PJE, que é o processo judicial eletrônico. Pegando o gancho na sua fala, aquela questão que a gente já abordou aqui com você nas eleições de 2020, falamos até pouco tempo aqui com o doutor Hélio Pedro, fofoquinha política, o que infelizmente é uma característica, é algo que frequentemente acontece em Teoflotone. E a fofoquinha política, ela atrapalha o pleito da forma que precisa acontecer, principalmente, tecnicamente, juridicamente falando, porque não funciona chegar, encontrar com a Patrícia Guedes na fila da farmácia e falar, olha, Patrícia, tá acontecendo isso, isso e isso, estão fazendo isso e isso de forma irregular. Tem acontecido isso, Patrícia? Não, não tem acontecido. E as poucas situações que aconteceram em que um eleitor procurou pelo cartório eleitoral, ele não teve prova, ele não teve foto, ele não teve imagem, ele não teve nada que provasse aquela fofoquinha que ele estava contando. Então, nós não podemos até dizer que era uma inverdade, de repente foi até uma verdade. Só que não adianta, eu vi, a pessoa tem que fazer prova. Então, assim, tanto nós recebemos pessoalmente, no cartório eleitoral, a pessoa que chegou contando um fato e que a gente não vá dizer que não é verdade, mas a pessoa não teve como provar. Então, como que nós vamos averiguar uma coisa que não tem prova daquilo que aconteceu? Não, porque a sua palavra aí também criaria muito mútuo e muito trabalho, né? Seria muito fácil também, Patrícia, aconteceu isso. Nós temos aí uns 10 dias que a gente recebeu pelo aplicativo Pardal a denúncia de distribuição de cesta básica, no endereço. Mas no endereço, sem número, sem detalhes, sem cor de carta, sem foto. Como que nós vamos sair do cartório e perder tempo de ir lá no local? Agora, se a pessoa tivesse apresentado fotografia, aí era fato. Pelo menos o local exato, né? O local exato. Porque você falar, no bairro tal está tendo distribuição de cesta básica, aí não tem jeito. Não tem jeito. Bom, nós sempre fazemos questão de falar isso, a Patrícia já mencionou, o doutor Ed já mencionou, porque nem o cartório, nem a promotoria, nem o juizado eleitoral é órgão de consultoria, né? Isso tem que ficar muito claro. Mas existem algumas regras eleitorais sobre as orientações gerais, o que pode, o que não pode, que são assuntos que podem ser abordados até de forma educativa aqui, nas orientações gerais no que diz respeito ao comportamento no dia da votação. Tem alguma informação que pode ser passada nesse sentido, Patrícia? Uma coisa que nos incomoda diretamente, enquanto servidores da justiça eleitoral, mas que incomoda a população. Eu acho que um fato que já diminuiu muito, mas que já aconteceu muito também, que os candidatos precisam orientar as pessoas que eles contratam para trabalhar, para que não se tenha aquele derrame de santinhos na madrugada do dia da eleição. Aquilo é proibido? Totalmente proibido. Muitos candidatos ficaram, inclusive, na eleição de 2020, extremamente chateados. Por quê? Porque não determinaram que isso acontecesse. A pessoa que eles contrataram, por ter ainda um grande acúmulo de santinhos em mãos, em vez de devolver ao candidato, foi escondidamente durante a madrugada jogar esses santinhos nas portas dos locais de votação. E o que é que acarreta isso, Patrícia, para o candidato? Nossa, representação, multa e, inclusive, a falta da quitação eleitoral. Aí ele pode, de repente, se for eleito, não assumir e corre esse risco? Ou ele vai enfrentar algumas burocracias? Ele vai enfrentar algumas burocracias e aí a gente não sabe no que vai restar isso aí. Vai depender do entendimento do juiz lá na frente. Exatamente. Então, assim, nós vimos, inclusive, em 2020, candidato a vereador que chegou a ser eleito na porta do Alfredo Sá, que eu vi, isso eu posso dizer. Foi ninguém que te contou, né? Com a filha, com o namorado da filha, com a esposa varrendo e juntando. Porque, obviamente, os próprios eleitores tiram foto e nos mandam e avisam. A própria polícia nos avisa. Teve um derrame de santinhos, tipo, no Alfredo Sá. Quando há muito, Patrícia, não tem aquela justificativa, não? Alguém foi votar e deixou cair. Então, todo mundo votou no candidato. Exatamente. Naquela sessão. A gente percebe, tanto é derrame, que nós temos servidores que são convocados no dia da eleição, que já vão com saco de lixo para o local onde alguém liga denunciando que houve derrame, leva vassoura, leva pá e junta a uma quantidade e traz o saco de lixo, que é a prova da situação para vir autuar a representação para a pessoa. Então, não tem o que o candidato, além das fotos, a gente junta aquele derrame de santinhos em saco. Então, assim, o cartório vira um pouco, entre aspas, um depósito para que é a prova daqueles processos de representação. Exatamente. E se houver a denúncia, com certeza vai ter, porque até mesmo o próprio candidato pode denunciar o outro, né? E mais, eu posso te falar, nós tivemos agora, do distrito de Mucurizim, eu não vou mentir, uma eleitora passou um WhatsApp, que nós temos um WhatsApp institucional hoje, graças a Deus, né? Que passou, tirou fotos de uma pessoa que está trabalhando para uma determinada coligação, derramando lá de noite, que isso é um absurdo, que um curuzinho é tão limpo e é mesmo que a gente passa lá e não vê nada demais. E a gente entrou em contato com o representante da coligação e falou assim, aqui, dá um jeito de recolher lá para que a gente não precise ir e aí a gente vai constatar e vai ter. Então, assim, o poder de polícia do juiz eleitoral é esse, é fazer cessar aquela propaganda irregular. Então, antes daquela denúncia, daquela constatação se tornar uma representação, o juiz eleitoral é o poder de polícia no município e nós atuamos juntamente com ele para fazer cessar essa irregularidade. E fiscal não vai faltar no dia, viu, meu amigo, minha amiga, já desde que as eleições foram iniciadas, a fiscalização está por aí, tanto dos órgãos constituídos, como cartório eleitoral, justiça eleitoral, enfim, mas as próprias coligações. Agora, Patrícia, esse assunto aqui, você me explicou a escolha dos vereadores, você me explicou, eu confesso que eu não entendi, mas eu quero chamar a sua atenção, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo pela rádio, eu estou aqui com a Patrícia Guedes, chefe do cartório eleitoral da Zona 269, porque essa é uma dúvida recorrente que se arrasta há muitos anos. Meu Deus, essa história do coeficiente, do quociente, como é que é a escolha do vereador? Tem vereador que fica com mais de 3 mil votos e não vai? Tem vereador que fica com 400 e vai? E aí parece que houve uma reformulação para essa eleição de 2024 e a gente vai tentar agora, e a Patrícia, conforme eu disse, ela é uma doutora nesse assunto, ela vai explicar bem devagar para que você compreenda. E eu também vou ficar aqui com as antenas ligadas para tentar compreender esse universo dessa soma. Agora, a primeira coisa que precisa entender, que, diferentemente de antigamente, porque tudo isso era feito ali no cálculo manual, na ponta da caneta, o sistema já te entrega pronto, né? Graças a Deus! Eu não sou da área de exatas, eu sou da área de um ano. Mas vamos lá. Então vamos embora. Olha, nós temos dois pontos principais para a gente conseguir determinar quem serão os candidatos eleitos. O quociente eleitoral e o quociente partidário. A partir do quociente eleitoral e do quociente partidário, é que nós vamos olhar os votos nominais recebidos pelos vereadores, e aí a gente vai ter o cálculo disso aí. Então, primeiramente, nós temos o quociente eleitoral. Tá, vamos colocar um número aqui, né? Supondo aqui um número aqui. Tá, o quociente eleitoral, como é que nós temos esse quociente eleitoral? Nós pegamos todos os votos válidos daquela eleição e nós dividimos pelo número das cadeiras que tem para serem preenchidas. Então, aqui em Teoflotone, nós temos 19 cadeiras para vereador. Deu 90 mil votos válidos, aí 90 dividido por 19. Por 19. Então, aí nós temos o quociente eleitoral. O quociente partidário, eu já pego o número dos votos válidos obtidos pelo partido, por cada partido, representação ou coligação, e vou dividir pelo quociente eleitoral. E aí nós vamos ter as vagas que serão preenchidas pela legenda. Entendi. Então, esse número de partidos, ele é imprevisível, né? Sim, até então nós não sabemos ainda. É justamente, então vai ser algo que vai ser definido ali depois. Lá depois da votação toda, depois da junta. Mas, costumeiramente, esse número, ele fica entre 3 e 3,5. É o que mostrou as últimas eleições. É, que ninguém sabe. Pode reduzir ou pode aumentar. Então, ninguém sabe. Tá, vamos dizer que tem 3 mil. E mais. E nós temos ainda que considerar que uma fração igual a meio ou menor, ela é descartada. Então, se der 3 e 200, fica 3. Exatamente. Então, ele não vai pra cima. Não, não vai pra cima, não. Ele vem pro imediatamente inferior. Então, o que que acontece? Após isso aí, os partidos e coligações vão olhar o número de votos válidos de cada candidato. Tem que ser igual ao quociente, a esse número que nós obtivemos, ou até 10% superior. E nós vamos ter o resultado dos candidatos. Então, aqui, mais claramente ainda, nós temos esse número aí de 3 mil. A partir de 3 mil seria esse número definido. Para que um partido ou uma coligação faça um vereador. Tá. E se atingir 6 mil, esses dois partidos ou a coligação, né? A federação, como falam por aí. Dois candidatos. Dois candidatos. Exatamente. E assim por diante. Exatamente. Se tiver 9 mil, três cadeiras. Exatamente. Rapaz, mas pra se chegar nesse número é muito a conta. É muito trabalho. E aí nos leva a pensar o que é difícil. E aí é por isso. E aí é por isso que é um trabalho em conjunto de todos os candidatos. Eu imagino que apesar de ser considerado, óbvio, o número nominal de votos de cada candidato a vereador, nós temos, eu acredito e eu vejo isso, o partido, a coligação, a federação incentivando, assim, contumazmente todos os candidatos a buscarem, a correrem atrás dos seus votos. Quanto mais votos pra coligação, mais possibilidade de eleitos. Exatamente. Dentro daquela federação ou coligação, né? Ou até por legenda. Até por legenda também, né? Exatamente. Não vota diretamente no candidato, mas vota no partido. Exato. E mais, eu falo que nesta eleição tem uma coisa que eu já fiz o treinamento, né? Para os presidentes de sessão e os outros mesários estão sendo treinados pelo aplicativo de mesários e nós temos apenas dois candidatos para serem votados agora. Então, nós iniciamos a votação votando para o cargo de vereador e depois para o cargo de prefeito. Então, eu falo que a própria votação esse ano, ela é mais rápida. Então, nós temos sim um voto para vereador, onde as pessoas irão digitar os cinco números, tá? Ou a pessoa não quer votar num candidato específico, igual já me perguntaram. Eu posso até mandar um WhatsApp para o cartório. Quais são os partidos e federações que estão aptas para eu votar na urna? E a pessoa vai votar no número principal, que são os dois números iniciais, que seria o número, né? Que seria, não. Que é o número do candidato a prefeito, né? Então, quando a gente pergunta assim, o que é o voto de legenda? Sou eu estar, eu e a urna, nós duas. Eu não quero votar em nenhum candidato a vereador e eu escolho, por exemplo, o 00. Né? É um número fictício, gente. O 00, que é um número de um determinado partido do coração. Entendi. Por exemplo. Entendi. E eu vou escolher e votar 00. E eu não quis votar o 00123, que também é um candidato que não existe, né? Eu estou só dando a ideia aqui. Então, eu não quero votar em Joana Dark, que é 00123, mas eu quero votar no partido do coração, que é o 00. E eu voto só nele. E aí, no final das contas, esse voto de legenda vai levar a, de repente, a eleger um candidato para aquela federação. Exatamente. Bacana. Bacana demais, viu, Patrícia Guedes? Ela que é a chefe do cartório da Zona 2, menor. Ela explicou, bem explicado. Se não entendeu, aí vai ficar muito complicado, viu? Aí vai lá no cartório. É, vai lá no cartório, que aí vai ser feita uma... Uma aulinha particular. Uma aulinha particular. E falando em cartório, eu queria que você dissesse aqui sobre as atribuições do cartório eleitoral. Foi uma pergunta. O que faz o cartório eleitoral? Ele tem poder fiscalizatório, é questão administrativa, a questão burocrática de documentação? Explica para a gente aqui, Patrícia. Totalmente toda. A justiça eleitoral está para atender ao cidadão. E esse cidadão engloba o eleitor, engloba o candidato, engloba, entre aspas, a comissão executiva daquele partido. Nós estamos lá para fazer cumprir as determinações do juiz eleitoral. Por isso que nós não somos um órgão de consulta. Nós não podemos. Então, como que nós vamos cumprir o que o juiz determina numa sentença, no sentido de intimar, de punir, de entregar um mandado que pode até vir futuramente a caçar um candidato e nós vamos ali estar orientando a ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, as pessoas, elas têm que ter esta consciência. Enquanto eleitores, nós podemos dar total assistência, como eu te falei, que pergunta como que eu voto para a legenda, como que eu consigo votar. Inclusive, nós temos uma urna lá à disposição de qualquer eleitor para treinar a votação. Nós temos elevador para o caso de levar qualquer pessoa que tenha forte necessidade especial, que precise fazer o uso do elevador. Então, nós temos e está lá à disposição. Até no dia da eleição, que nós funcionamos e atendemos ao público de uma maneira em geral, isso quer dizer que qualquer eleitor que tenha dúvida, que tenha sido roubado na noite anterior do seu título e onde que eu voto, eu transferi, esqueci agora, nós estaremos funcionando no dia da eleição, não só para fazer a eleição acontecer, mas para atender qualquer eleitor. Então, a nossa atividade administrativa, ela é enorme. E para fazer a eleição acontecer, eu quero entrar nesse assunto, é feita toda uma preparação e ela começa com o treinamento dos mesários, que são personagens importantíssimos nesse momento da democracia, porque eles vão estar ali recebendo o público, eles vão fazer de fato a eleição acontecer. E como é que está esse treinamento? Já está sendo finalizado? Tem mais alguma orientação para a gente passar? Não, já foi finalizado. A gente teve uma novidade esse ano, que inclusive eu chamei a todos os meninos das emissoras de rádio aqui, devido a essas questões de notícias fake, de estelionato, de buscar dados e tal. Então, primeiramente, a gente foi informar a população que nós realizaríamos a convocação esse ano por meio do WhatsApp institucional. Então, primeiro, nós perguntamos quem queria ser o mesário. Depois de quem falou, quero ser, clicava num link, preenchia aqueles dados e com aqueles dados que foram atualizados, nós fizemos a convocação. A própria carta do mesário foi recebida por meio do WhatsApp e a confirmação do recebimento dessa carta, que seria o AR que o cartório recebia todos os anos pelo Correio. Então, todos os presidentes foram treinados, além do apoio logístico. E o apoio logístico inclui administradores de prédio, coordenadores de acessibilidade, que é uma das figuras mais novas de convocação da justiça eleitoral para todos os locais de votação. Ontem, eu tive reunião com os diretores dos locais de votação, com motoristas, porque a gente tem a ideia de que, ah, eu só preciso dos mesários para fazer uma eleição. Olha, o motorista, eu queria ter que você falasse, porque esse pessoal trabalha de um tempo que vocês não têm noção. E muitas vezes só acontece a eleição em determinados locais, não só pelos mesários, mas pelos motoristas, porque os motoristas têm que levar a polícia, os motoristas têm que levar o mesário. Olha, não é só isso, não. E uma luta minha deles, porque eu sugeria em todas as eleições, que eles entrassem no Fale Conosco do TSE e eles questionassem o porquê de somente receber o benefício alimentação o mesário. O TSE, que está lá em Brasília, que eles têm uma outra realidade da nossa, eu acho que eles não têm zona rural, tá? Porque Belo Horizonte já me falaram que não tem. Não tem, não? Não, eu perguntei lá no tribunal. Olha que maravilha, não tem zona rural, né? Mas nós... Sonda no asfalto, né? Sonda no asfalto. E nós temos. E eu, como chefe de cartório, quando vinha uma pesquisa de eleição, eu solicitava o TSE que, para eles, era só mesário. Para nós, aqui, na grande maioria da 269, se não tivéssemos o motorista para levar a urna, os policiais e os mesários, não teria eleição em lugar nenhum. Verdade. E pela primeira vez esse ano, o TSE liberou o benefício alimentação para estes motoristas que foram convocados para trabalhar com cartório eleitoral nas sessões eleitorais no dia da eleição. Pois é, e tem uns que ficam de um lado para o outro, que apresentam um problema na urna, tem que ir lá, tem que substituir, tem que trazer... Ficam, literalmente, à nossa disposição e à disposição dos locais de votação. Pois é, a gente tem que render todas as nossas homenagens e aplausos a esses motoristas, muitas vezes personagens que permanecem anônimos, mas são de fundamental importância. A Patrícia sempre faz questão de enaltecer a importância desses personagens ao lado dos outros já mencionados aqui, né? Não, no treinamento deles, quando eu informei que eles iam ter o BNB, ganhei palmas, falaram que só faltou bolinho para a gente comemorar. Verdade, tem que comemorar mesmo. Estou aqui com a Patrícia Guedes, na Rede Imigrantes, falando sobre eleições 2024, o processo, o pleito que está sendo encerrado, o dia da eleição está se aproximando. E falando do dia da eleição, apuração, Patrícia, você até disse que será uma eleição rápida. Você acredita pela experiência que até às 8 horas da noite a gente já conheça o prefeito eleito e, consequentemente, os 19 vereadores? Isso aqui no universo Teoflotônico, claro que nós temos outras cidades que apuração acontece aqui em nossa cidade, mas falando especificamente do nosso município. Olha, se os sistemas eleitorais funcionarem devidamente, acredito eu que sim. Não vou falar finalizada, porque tudo demora. Nós não podemos finalizar enquanto não chegar a última documentação de Rio Pretinha e Americaninha, que são os dois lugares mais distantes. Apesar do que nós, já há alguns anos, se não tiver problema de chuvas fortes e etc., tanto temos transmissão de Novo Oriente, que transmite Novo Oriente, temos transmissão de Americaninha, que é o local mais distante para nós, que empata com o Rio Pretinho, que é a zona rural mais distante daqui de Teoflotone. E nós temos outras zonas rurais, porque, por exemplo, em Pedro Versiani, nós também transmitimos as sessões de Pedro Versiani e de Crispim Jacques, que passa por Pedro Versiani. Tipo assim, a transmissão que a gente pôde fazer, que o tribunal autorizou, de Freigaspar, nós temos uma transmissão dos dados no centro de Freigaspar, dos locais de votação de Freigaspar, como temos também uma transmissão de dados via satélite, tudo pela internet, também de Cachoeirinha, que é um distrito de Freigaspar. Então, assim, essa transmissão através do JE Connect, que é o nome do programa que nós usamos para transmitir os dados desses locais, adianta o nosso trabalho, fervorosamente. Então, às vezes, nós temos uma transmissão de Rio Pretinho, que entra nos sistemas eleitorais do TSE, antes de transmissão de urnas daqui de Teoflotone. Porque nós temos 327 sessões eleitorais efetivas, só aqui dentro de Teoflotone. Então, é receber aquele material na porta do cartório, separar o material, repassar para a junta, porque a junta tem que receber todo o material de caderno de votação, de atas das sessões, de tudo, além da mídia, que é a que nossos sistemas fazem a leitura daquela sessão eleitoral. Mas tudo indica que por volta das 8, talvez o mais tardar 9, né? Mais tardar 9 horas. E olha que nós tivemos um evento passado ali, hein? Pois sim, misericórdia. Nós tivemos aquele evento de travamento dos sistemas através do TSE, por questões de segurança, né? Por tentativas de invasão do sistema, a gente sabe disso. E nós tivemos pessoas que ficaram lá, autorizadas, né? Inclusive com o colega repórter de vocês, que ficou contando os votos, somando em calculadora lá, um por um. E eles acertaram o resultado, ainda que dê uma pequena diferença, acertaram o resultado, né? Inclusive, essa mesma via do BU, que é afixada por um membro da junta, Porque duas vias obrigatórias são entregues pelo presidente da sessão. Uma ficará arquivada efetivamente e eternamente no cartório eleitoral. E a outra via é afixada. E depois, aquela paleta enorme de vias de BU, elas descem e ficam lá no atendimento ao público, para qualquer pessoa que queira. Quem ganhou tantos votos em qual sessão? Que vá lá no cartório tirar a fotinha ou gravar pelo QR Code de todas as sessões eleitorais. Olha só que interessante, viu gente? Isso acontece em todas as eleições, né? E está sempre disponível lá no cartório. Você falando a respeito das denúncias, só reforçar aqui, nós temos os canais e as formas de denúncia. O Pardal, ele está ativo ainda, né? Com certeza. O Pardal, ele não sai do ar, vamos dizer, ele vive voando. Então, qualquer cidadão que tem uma denúncia para ser feita, pode baixar o aplicativo Pardal no celular, porque aí onde ele estiver, ele faz. Nós temos três dias administrativamente para receber essa denúncia, constatar, e essa denúncia ela é encaminhada diretamente para autuação no PJE, se for procedente, tá? Nós temos o Ministério Público que recebe denúncias pessoalmente, da mesma maneira que um cidadão. Eu não tenho habilidades para essas questões de internet. Eu posso ir ao cartório eleitoral e fazer uma denúncia lá? Perfeitamente. Nós funcionamos no mesmo lugar ali na Avenida Getúlio Vargas, 949, em cima da Delevi, e estamos abertos ao público de domingo a domingo, inclusive feriados, até 19 de dezembro, de meio-dia às 17 horas para atendimento ao público. Patrícia, mas tudo isso com embasamento, gente, com materialidade. Não adianta chegar lá só falando, só a palavra. A palavra vale muito em outras circunstâncias, né? Meu pai falava que tem sido o fio do bilhão. Pelo não dito, pelo não dito, ele fala de um lado, o outro rebate do outro. Então, tem que ter provas, né? Exatamente. Resumidamente aqui, se não tiver prova, não vai dar andamento. Agora, essa questão que é muito importante, é orientativa a respeito do dia da votação, o que precisa ser apresentado para o mesário, ainda dentro desse contexto, no local da votação, é permitido celular no ambiente? E uma questão que é sempre muito polêmica, é acerca da presença de crianças no local da votação. Então, vamos por parte. Apresentação. Cheguei para votar. Cheguei para votar. Bom, nós temos uma eleição híbrida desde 2015. Isso quer dizer o quê? Os eleitores que têm biometria serão identificados biometricamente, pelas digitais. Os eleitores que não têm biometria vão votar do mesmo jeito, mas serão obrigados a apresentar, além do título, se ele tiver ou não, porque ele sabe a sessão que ele vota, mas, obrigatoriamente, ele terá que apresentar um documento de identificação com foto atualizada. E mais, nós fizemos e temos um incentivo diário para que as pessoas baixem o e-título, que é o aplicativo do TSE, é o título digital, no celular. Quem fez biometria e chegar com o e-título, ele não precisa apresentar documento de identificação nenhuma com foto. Por quê? Porque já tem a foto dele atualizada no celular. Patrícia, eu não tenho biometria, mas eu consigo baixar o e-título? Claro, é o título digital da pessoa. Mas ele tem para ter documento. Só que, por não ter biometria, você terá um título no celular sem fotografia. Então, você vai apresentar o título digital no celular, mas terá que apresentar uma RG, uma carteira de trabalho, um passaporte, um certificado reservista final, etc. Patrícia, só te interromper rapidamente, porque é uma curiosidade, porque aconteceu comigo, eu cheguei lá, eu não fiz o processo de cadastramento da biometria, que funcionou no cartório, aquela coisa toda. E quando eu cheguei lá, eu votei com a biometria. Aí, outras pessoas também passaram pela mesma situação, e falaram, ah, mas eu não fiz, isso é fraude, aquela coisa toda. O porquê acontece nessa situação? A minha biometria, ela já estava identificada, como se eu tivesse feito o cadastramento. Eles pegam de outro órgão? Nós temos, e isso é o que você fala. Todos nós temos que ficar atentos, realmente com as notícias, com as reportagens que são legais, da mesma maneira que qualquer dúvida que qualquer cidadão tenha, ou ele vá ao cartório, ou ele ligue no cartório, ou ele entre no site do TRE de Minas Gerais, ou do Tribunal Superior Eleitoral, porque lá tem todas as informações que são as legais. Então, nós já fizemos, você já me entrevistou anos anteriores, onde nós dissemos que uma pergunta que foi feita, Patrícia, tem muitos idosos procurando o cartório para fazer a biometria, porque vai ajudar no sistema GOV, no site do GOV, para o, como é que fala, para o INSS. Prova de vida. Prova de vida. Realmente, da mesma maneira que outros órgãos, em convênio com o TSE, se você me perguntar agora de qual, não sei de qual todos eles. Eu acho que o DETRAN é um deles, né? Para nós aqui, o DETRAN é o fundamental. Pois é, porque o único lugar que eu fiz a biometria foi no DETRAN. E após esse convênio, tá? Justamente. Então, assim, as pessoas que atualizaram a carteira de motorista ou que fizeram carteira de motorista e não tinham, após esse convênio, a biometria deles foi importada. Então, muitos chegaram nas eleições de 2022 e já tinha a importação feita da biometria deles. Como aconteceu comigo, né? Exatamente. Então, está aí a explicação. Foi importado isso, esse dado, né? Esse cadastro biométrico de outro órgão oficial. Exatamente. Bacana, então. Agora, celular no ambiente de votação. Ele vai, porque nós temos o E-Título. O E-Título, né? Ele vai chegar com o celular, ele vai apresentar o celular à mesa receptora de votos, ele será identificado para votar e terá uma mesa que vai ter um cartazinho bonitinho onde fala, coloque o seu celular aqui. Ele vai desligar e colocar o celular numa mesa de onde ele está votando e vai enxergar seu aparelho. Entra na sessão, mas não chega até a urna? Não. Em hipótese alguma, nenhum aparelho eletrônico de máquina registradora, filmadora, nada. Não pode ir até a urna? Não. Então, o celular está explicado. Isso no caso do E-Título, o que você vai... Se tiver E-Título, não tem nem que levar, né? Não precisa nem levar. Acabou-se. Pois é. Crianças, qual que é a orientação a respeito das crianças, Patrícia? Olha, é claro que nós temos... É sempre muito polêmico, né? É muito polêmico, mas eu quero deixar bem claro o seguinte. Ninguém tem o direito de ser acompanhado até a urna para votar, com exceção que está regulamentado em resolução do TSE, das pessoas que são portadoras de necessidade especial ou deficiência física. Então, nisso aí, engloba as pessoas com deficiências neurológicas, etc. Tá? Então, Patrícia, eu tenho, inclusive, a carteirinha que comprove. Beleza. Outros não precisam nem disso. Não precisa de comprovação. A avaliação será feita ali. A avaliação será feita ali. Eu posso ir com a criança para votar? Eu mesmo, no treinamento, peço que os mesários evitem permitir, não estou falando de crianças de colo. Criança de colo é a criança que não tem condições de ficar sozinha e fora do colo. Agora, crianças no colo, onde existem pessoas que têm coragem de pôr uma criança de 5 anos e falar que ela é criança de colo, ela não é criança de colo para pegar a fila de preferencial. Ela é criança no colo. É verdade. Então, nós também temos uma cadeirinha de criança, tá? Que vai ficar lá com um desenho bonitinho e vai ficar sentada, ela olhando para a mãe ou o pai e eles olhando para ela. Ele vai ter a visão da urna, Patrícia? Mesmo que distante? Não. Não, né? Não. Ele vai saber que o pai está ali atrás, mas tem uma cabina, mas o pai vai ficar aqui votando e olhando para o lado da criança lá, sentada, de forma que ele veja. Agora, é claro, nós temos crianças, eu falo bebês de um ano, dois anos que estão caminhando, às vezes, há pouco tempo, que gruda lá na barra da calça do pai e da mãe. Essa criança ali não tem condições de interferir em nada. E o pai e a mãe vão votar e isso é finito. Em alguma situação, Patrícia, a pessoa acompanhante pode votar pelo eleitor? Qual situação? Toda pessoa portadora de necessidade especial ou de deficiência física, ele tem o direito de ser acompanhado por uma pessoa de sua confiança. Essa pessoa se apresenta juntamente com o eleitor à mesa receptora, tem que apresentar um documento de identificação com foto. A mesa receptora de votos registra em ata esse acompanhamento e essa pessoa vai até a urna com aquele eleitor e, inclusive, pode digitar o voto para ele na urna. Olha só que interessante. E isso é definido e determinado por lei. Pois é, que interessante. Então, fica essa orientação aqui. Eu queria que você falasse também sobre a justificativa no dia das eleições, porque, diferente das eleições gerais, que teve essa pergunta também, que teve gente que falou assim, ah, mas eu estou em tal lugar, eu posso votar, mesmo eu não estando no meu domicílio eleitoral. Isso foram nas eleições gerais. A municipal já não pode fazer isso, já não vai acontecer isso. Bom, então vamos embora. Nós temos a chamada, a operação chamada transferência temporária de eleitores. Só que tem tipos variados de transferência temporária. Na eleição geral, nós temos um tipo de transferência temporária chamada voto em trânsito. Em trânsito. O que é o voto em trânsito? Eu sou eleitora de Teoflotone e eu vou passear no Acre. É uma eleição geral. Eu sei que eu vou estar lá na data. Eu me programo na data que esse ano foi de 22 de julho a 22 de agosto. Lembrando, gente, eleição geral quando é a escolha de presidente da república e governador, para quem não sabe. Isso, esquecemos desse detalhe. Mas o que é eleição geral? É quando a gente vai escolher presidente, governador e deputados. Então, nesta eleição geral, eu posso fazer a opção de voto em trânsito e votar lá no Acre. E só para presidente. E só para presidente. Por quê? Porque lá no Acre eu não terei os meus candidatos a vereadores de Minas Gerais e deputados que estão concorrendo por Minas Gerais na urna. Mas eu cumpro o meu dever de votar. Na eleição, agora, por exemplo, numa eleição geral, eu posso votar em trânsito, por exemplo, em governador Valadares. Então, neste caso, estando dentro do mesmo estado, eu consigo votar para todos os cargos. Porque senão o pessoal acha que nunca vai conseguir. Porque os candidatos que estão na urna de Valadares é os mesmos que estão aqui na urna de Teoflotone. Exatamente. Quando é eleição geral, gente. Quando é eleição geral. Mas agora temos uma eleição municipal, onde nós vamos escolher cada cidade, escolhe ser o candidato a prefeito e ser os candidatos a vereadores. Então, como que eu quero chegar numa outra cidade que não seja Teoflotone e quero encontrar meus candidatos a prefeito e governador dentro da urna? É, não tem jeito. Não tem jeito. Então, nós temos, sim, uma transferência temporária que foi autorizada pelo TSS ano de 22 de julho a 22 de agosto, especificamente para os eleitores convocados, que são os mesários e apoio logístico, porque, de repente, eles votam no Alfredo Sá e foram convocados para trabalhar lá em Maravilha, que é uma zona rural de Teoflotone. Ele não pode ser impedido de votar por estar trabalhando pela nossa convocação. A convocação dele é no Alfredo Sá, mas ele vai poder votar lá. Porque Maravilha tem os mesmos candidatos que tem aqui. Isso para quem está trabalhando. Isso, para quem está trabalhando. Nós temos o policial militar que esteja trabalhando dentro também do mesmo município, não em municípios diversos. Nós temos uma abertura que o TSE deu para quais situações de eleitores? Aqueles eleitores que adquiriram uma situação especial para serem alocados numa sessão de fácil acesso. Então, eu sofri um acidente, eu sofri um derrame após o fechamento do cadastro, que foi dia 8 de maio, e eu preciso votar numa sessão com acessibilidade. E antes não votava. Então, esse eleitor pôde nos procurar, ou ele presencialmente, ou através de um curador, de um tutor, de um responsável, e transferir temporariamente nesta eleição para votar numa sessão de fácil acesso. Terminou a eleição, o título volta para a sessão anterior. Então, após 5 de novembro, a abertura do cadastro, qualquer eleitor procurará o cartório para fazer isso. Justificativa, Patrícia. Não fui votar, estou em outra cidade, ou estou na mesma cidade e não tive condições por um motivo ou outro. Como é que funciona isso? Estando na mesma cidade, não se justifica. Sim. Eu, não no dia da eleição... Posterior, que eu estou falando. Posteriormente, tá. Posteriormente. Estando na mesma cidade, não podendo, no dia da eleição, justificar, eu tenho prazo de até 60 dias da data da eleição para procurar o cartório eleitoral. Ou até estando fora da cidade, não tendo podido justificar, onde ele vai fazer o pedido de justificativa ao juiz eleitoral, que pode ser deferido ou não. Ou ele pode deixar passar a eleição, ele não ter justificado, mesmo estando fora da cidade, a qualquer momento, ele entra no site do TSE ou do TRE de Minas Gerais, ou no cartório eleitoral, e ele requer a impressão de uma guia, de GRU, que é um recolhimento de multa para a União, no valor de R$ 3,51, e ele justifica sua ausência. Ou melhor ainda, após a pandemia e com o advento do E-Título, eu posso estar fora do meu domicílio eleitoral, quer dizer, em outra cidade, eu posso acordar 8h30 da manhã e no horário de funcionamento de qualquer sessão eleitoral, que é de 8h da manhã às 17h, eu justifico a minha ausência pelo próprio atítulo. Nossa, é muito fácil. Sem sair de casa. É muito fácil, só não justifica se a pessoa não quiser mesmo. Olha, inacreditavelmente, nós conversamos 50 minutos até agora, quase uma hora, um assunto muito bom, quando você conversa com uma pessoa inteligente que domina um assunto como a Patrícia, a gente vai fluindo rápido. Mas a boca diurna, as características da boca diurna, aquilo que a pessoa precisa saber que não pode ser feito e que acontece em todas as eleições e que gera muito trabalho, gera muito tumulto. Eu ouvi dizer que até a conversa no pé do ouvido pedindo voto é a boca diurna? Com certeza, e é crime, crime eleitoral punível, até com acompanhamento pelo policial e prisão, em flagrante, vamos assim dizer, eu vou usar essa expressão aí, mas o crime de boca diurna, qualquer cidadão que perceba isso no local de votação, na porta do local de votação, pode filmar, pode chamar a polícia e a polícia vai conduzir essa pessoa até a delegacia e vai fazer o trâmite todo para que ela responda o processo. No dia da votação, o eleitor, ele pode ir com a camisa do candidato, pode ir com bandeira? Pode. Ele só não pode fazer, é festinha, manifestação? Exatamente. Silenciosamente, o candidato pode ir fazer o seu voto, ter a sua escolha, ele não pode fazer a campanha. Exatamente. Ele não pode entregar o papelzinho, não vota no meu candidato. Ou ficar sacudindo a bandeira, pedindo, vai do ouvido, vota no meu candidato. Em hipótese alguma. Não pode abordar ninguém de forma alguma. Não. Mudo, calado, ele entra na sessão, vota e sai. Pois é. Fora isso aí, então, é crime eleitoral. Com certeza. Prisão e condução à delegacia. Exatamente. Gente, então fiquem atentos, é claro que a gente sabe que infelizmente vai acontecer, mas as medidas serão tomadas como a gente tem visto também nas últimas eleições. Que, assim, acontece numa proporção bem pequena e a gente espera que isso vá acontecendo cada vez menos. Só para a gente fechar, muitos processos em andamento dessas eleições aqui, senhor Flotone, muita representação por parte das coordenações jurídicas? Sim, em andamento. Em andamento. Porque eles não vão se encerrar. A representação, ela segue um trâmite que ela vai e, de repente, nós temos a AGE, que é a ação de impugnação judicial, nós temos a AEM, que é a ação de impugnação do mandato eletivo. Então, tem processos que podem se encerrar daqui um ano ou dois. Então, nos bastidores não está tão tranquilo assim, né? Não, nós sim encerramos 526 processos de registro de candidatura, mas não quer dizer que não tenha processo. Não tem processo. A Ariane e o Frank estão lá com as representações. Muitos surgiram depois que as campanhas foram iniciadas, né? De que uma coligação julga que aquilo que está sendo feita ali está errado. Juntamente com o registro de candidatura. Alguma medida já tomada, Patrícia? Jurídica? Decisão da justiça eleitoral? Muita intimação e muita, como é que a gente fala, determinação de multa. Tem que punir, é uma forma. A punição, através da representação, geralmente ela vem num futuro como perda de mandato, como impedimento de tomar posse ou multa, que é a grande maioria. Nem diplomado, né? Nem diplomado é, se for um processo. Agora, essa ação acaba sendo caráter inibitório, porque são sempre divulgadas, né? Uma coligação divulgada, a coligação lá foi multada e tal. E aí a pessoa, muitas vezes, já vai pensar duas vezes em não... Querer cometer aquele mesmo ato, né? Com certeza. E as multas ficam. E se a pessoa não paga, ela é inscrita em dívida ativa e chega o próximo pleito, essa pessoa não pode se candidatar, porque ela não tem quitação eleitoral. Então, não é simples. Geralmente, aquele candidato que ele começa a mexer na política, ele vai para a de eterno, né? Parece que está no sangue, a pessoa gosta daquilo. Então, ela precisa estar regular com o seu título. Pois é. Falando em gostar, Patrícia, eu queria agradecer a sua presença aqui, e te parabenizar pela baita profissional que você é. Não é só ser uma funcionária pública, a gente percebe que você ama isso que você faz, mas que isso também te exige muito, né? E a gente fica muito feliz em saber que o cartório eleitoral é chefiado por você e a gente estende essa parabenização, esse nosso reconhecimento a toda a sua pequena equipe, podemos dizer assim, né? Que deveria ser maior pela importância que vocês têm em todo esse processo democrático. Muito nos honra, de verdade. Você sabe disso, a gente fala sem demagogia. A sua presença para trazer os seus ricos conhecimentos, as orientações para debater sobre esse processo eleitoral. E a gente espera que a gente tenha a oportunidade de conversar com você, que sempre é muito difícil no dia das eleições, mas sempre trazendo a informação de que está dentro daquilo que foi esperado. Essa é a nossa expectativa. Muito obrigado pela sua presença. Não, para nós está até acima do que a gente esperava pela situação que a gente está, pela ausência de servidores. Mas a gente só tem a agradecer e dizer à população que realmente escolha conscientemente o seu candidato pelas propostas que eles tiveram e que tem para a nossa população, para a nossa cidade, o nosso município. Nós merecemos pessoas que trabalhem corretamente e com afinco para que a gente tenha um retorno de uma vida com segurança pública, com liberdade, liberdade que seja vigiada, não importa, mas que a gente tenha segurança, educação, lazer, é o que a gente busca. Essa é a chamada democracia. Então, escolha com consciência. Obrigada pela sua presença. Amém.